Deus está falando aqui para alguém angustiado, alguém que não consegue mais dormir, alguém que não consegue mais levantar a bada, a sebe, doga, a marte, sorinitéria, alguém que não consegue mais, aleluia, ser feliz porque o caminho, tudo está travado, tudo está, aleluia, neutralizado. Aí o Senhor está dizendo, vou eu abrir o teu caminho, vou eu abrir a tua história, vou eu abrir este negócio aí que está, aleluia, impedindo tu passar. Escuta, eu vejo aqui um sopro, um sopro de Deus agindo com muita pressa neste teu caso. Escuta, aleluia, a inveja vai cair por terra, mulher, homem, a inveja, a fofoca vai cair por terra, porque o Pai das Luzes está dizendo para você, tem reboliço chegando nessa tua história. Alguém vai ficar de boca aberta, os curiosos, fofoqueiro, mexeriqueiro, prepara uma nova história, se aproxima para você e o Senhor está dizendo, é uma história diferente dessa que tu vinha passando. Levanta a tua cabeça, porque Deus está falando que tem coisas novas para fazer, diferente, então é momento de tu cantar, porque chegou essa providência para você. Deus está dizendo, levantarei, aleluia, a tua casa de novo, colocarei em ordem e muita gente vai aprender a te respeitar. Deus está dizendo, levantarei, aleluia, a tua casa de novo, colocarei em ordem e a tua casa de novo.